Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. Nosso primeiro encontro de Direito Processual Civil, da disciplina Direito Processual Civil II, aqui na Universidade Estadual de Maringá, neste mês de fevereiro. E no encontro de hoje, nós vamos, na aula de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre o recurso de embargos de declaração. Eu enviei, na semana passada, algumas atividades para vocês relacionadas à matéria, alguns julgados para análise, algumas questões para serem respondidas. Depois enviei algumas outras decisões. Aliás, hoje, de manhãzinha, de madrugada, enviei também outras decisões para vocês que a gente vai comentar ao longo do encontro de hoje. Se não der tempo hoje, nós prosseguimos amanhã falando a respeito disso, tá certo? Em primeiríssimo lugar, pessoal, vou colocar aqui na tela para vocês o artigo 1022 do Código de Processo Civil, que trata do cabimento dos embargos de declaração no Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil de 2015 trata do cabimento dos embargos de declaração no artigo 1022. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Vejam, quando nós falamos do cabimento dos embargos de declaração, nós podemos falar da matéria sobre duas perspectivas. A gente pode dizer, sim, o que pode ser objeto dos embargos de declaração e qual o conteúdo dos embargos de declaração. Quando a gente diz o que pode ser objeto dos embargos de declaração, nós nos referimos a que tipo de pronunciamento judicial pode ser atacado por embargos de declaração. Quando nos referimos ao conteúdo dos embargos de declaração, estamos falando dos temas que podem ser veiculados como fundamento desse recurso, do recurso de embargos de declaração. Então, basicamente, a gente diz que o recurso de embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada porque é cabível apenas com base nos fundamentos indicados no artigo 1022 do CPC, como nós falaremos na sequência. Mas no que diz respeito ao seu objeto, isso é, no que diz respeito a se saber quais pronunciamentos judiciais podem ser atacados por esse recurso, diz o Código de Processo Civil, em seu artigo 1022, que está aí na tela para vocês, que esse recurso é cabível contra qualquer decisão judicial. Então, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Uma coisa interessante, por quê? Porque o Código de Processo Civil de 1973, o Código de Processo Civil de 1973, ele dispunha de uma maneira diferente. Eu estou colocando aí para vocês na tela o teor do Código de Processo Civil de 1973. Dizia, vejam ali o artigo 1535 do Código de Processo Civil revogado. Cabe embargo de declaração quando, olha o inciso primeiro, houver na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição. Vejam como esse dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, pessoal, do Código revogado, ele tinha uma redação que induzia o intérprete, ou pelo menos poderia permitir que o intérprete chegasse à conclusão de que se eu não estivesse diante de uma sentença ou de um acórdão, eu não poderia, ou eu eventualmente não poderia me valer do recurso de embargo de declaração. E como nós temos estudado já há bastante tempo, desde o começo desse ano letivo, nós não temos apenas sentenças e acórdãos proferidos no processo. Há um sem número de pronunciamentos judiciais relevantíssimos, proferidos pelo juiz de primeiro grau e assim nos tribunais, que não se encaixam no conceito, ou não se encaixam com perfeição no conceito de sentença e de acórdão. Então o juiz, por exemplo, profere decisões interlocutórias, inclusive julgando o mérito da causa, eventualmente, e por que esses pronunciamentos judiciais não poderiam ser objeto de embargo de declaração. E assim também no tribunal. Nos tribunais, os desembargadores, os ministros, no caso dos tribunais superiores, proferem decisões monocráticas, decisões unipessoais, julgando os recursos, julgando, não raro, o mérito dos recursos. Ou seja, quando desembargadores e ministros proferem decisões monocráticas, com muita frequência eles não se limitam a realizar juízo de admissibilidade dos recursos. O artigo 932 do Código de Processo Civil, inclusive, num dos seus incisos, permite textualmente que o mérito do recurso seja julgado. Ou seja, o relator pode dar provimento ou negar provimento ao recurso monocraticamente. Mas o Código de Processo Civil de 1973, o Código de Processo Civil de 1973, em seu texto, certo, ele não se referia a essas situações. Decisões monocráticas e acórdãos. Decisões monocráticas nos tribunais e decisões interlocutórias em primeiro grau da jurisdição. Com base nisso, pessoal, e agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, com base na redação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, surgiu, na vigência do Código Revogado, uma orientação restritiva, sobretudo no âmbito dos tribunais superiores, no sentido de que não caberia recurso de embargos de declaração contra decisões monocráticas, contra decisões unipessoais. Ou seja, contra decisões proferidas, por exemplo, por um desembargador sozinho ou por um ministro sozinho. Eu vou agora colocar aqui na tela para vocês um exemplo desse tipo de decisão, um exemplo desse tipo de manifestação, e para nós verificarmos, inclusive, se essa orientação repercute até hoje na jurisprudência mais recente. Vou colocar aqui para vocês um julgado que estava na tela, inclusive, antes de a gente começar, proferido, um julgado proferido no final da vigência do Código de Processo Civil de 1973. Então, vejam lá. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em março de 2014, no julgamento dos embargos de divergência em agravo em Recurso Especial nº 275-615. Então, veja, estamos falando aqui da matéria à luz do Código Revogado ainda. Então, o que é que disse aqui o ministro relator? Salva o melhor juízo, olha a opinião dele, todas as decisões judiciais podem ser objeto de embargo de declaração. Então, vejam, ele mesmo diz, todas as decisões judiciais podem ser objeto de embargo de declaração. Mas, prossegue. Mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem explicitar a respectiva motivação, tem se orientado no sentido de que os embargos de declaração opostos contra a decisão que, no tribunal a qual nega seguimento ao Recurso Especial, não interrompem o prazo para interposição do agravo previsto no artigo 544 do Código de Processo Civil. Ele se refere aqui ao artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, certo? Que corresponde hoje ao que seria o 1030 do Código de 2015. Então, olha só que interessante. Ele diz, olha, eu, relator, está dizendo ele aqui, o ministro Ari Pargendler, né? Entendo que cabem embargos de declaração contra todas as decisões. Mas, diz ele ainda, a jurisprudência do STJ, sem explicitar a respectiva motivação, ou seja, diz ele próprio que a jurisprudência não tem motivo para isso, tem se orientado no sentido de que os embargos de declaração opostos contra a decisão que, no tribunal a qual nega seguimento ao Recurso Especial, não interrompem o prazo do agravo previsto no artigo 544. Olha só que curioso, pessoal. Por que eles diziam isso? Que não cabe embargos de declaração contra a decisão da presidência do tribunal local? Porque os embargos de declaração não seriam cabíveis contra a decisão monocrática. E o presidente do tribunal local, ou vice-presidente do tribunal local, ou aquele indicado, né, pelo regimento do tribunal local para realizar essa atividade do hoje, artigo 1030 do CPC, esse órgão age monocraticamente, age unipessoalmente, não é um acórdão, e por isso a hipótese não estaria abrangida pelo artigo 535 do CPC. Mas, nesse próprio julgado, vejam aqui o que está escrito, excepcionalmente, diz ele, atribui-se esse efeito interruptivo quando, como evidenciado na espécie que eles estão julgando ali, a decisão é tão genérica que sequer permite a interposição do agravo. Olha que absurdo, eles dizem, com todo respeito, que absurdo, porque eles dizem aqui que não cabem embargos de declaração, salvo se a decisão for muito genérica, ou seja, a decisão for tão viciada que não dá para saber o que é que eu posso impugnar posteriormente contra esse pronunciamento judicial. Vejam, essa decisão foi proferida em março de 2014, 13 de março de 2014, com base no Código de Processo Civil revogado. Daí vocês, eventualmente, poderiam dizer assim, mas, professor, mas, à luz do Código de Processo Civil de 2015, esse entendimento não tem mais sentido, não é mesmo? Por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015, como nós acabamos de ler ali no caput do artigo 1022, ele prevê que cabem embargos de declaração contra todo o pronunciamento judicial. Ou seja, não há mais aquela possível orientação, ou melhor, não há mais espaço para aquela possível orientação, possível entendimento, com base no 1535 do Código revogado, segundo o qual decisões monocráticas não poderiam ser embargáveis. É isso? É isso, pessoal. É isso que eu escrevo, é isso que a doutrina acho uniformemente, unanimemente escreve. Mas a jurisprudência não é nesse sentido. Eu trouxe aqui para vocês ainda mais duas decisões, estas proferidas na vigência do novo Código, que já não é tão novo assim. Estamos nos referindo aqui ao Código de Processo Civil agora, de 2015, já em vigor, há cinco anos agora, porque ele entrou em vigor em março de 2016, vai completar cinco anos de vigência no mês que vem. Então, já não podemos dizer que é tão novo assim. Vejam bem, outra decisão, também do STJ, decisão de setembro de 2019, certo? E vejam, já resolvendo dilemas à luz do Código de Processo Civil de 2015. Está na tela aí para vocês. Decisão proferida no agravo interno, no agravo em recurso especial, número 1494-246. 1494-246. Olha bem, por que eu coloquei essa decisão aqui para vocês? Eu separei essa decisão aqui para vocês. Porque ela se baseou, embora proferida à luz do Código Novo, ou seja, à luz do Código de 2015, e embora seja uma decisão proferida em 2019, já em vigor, portanto, o Código de 2015, ela se baseou naquela decisão que eu acabei de ler a vocês, proferida no Embargos de Divergência no agravo em recurso especial 275-615. Decisão essa, pessoal, proferida em março de 2014. Então, uma decisão proferida com base na lei revogada, certo? Informando decisões proferidas à luz do Código Novo. Ora, quando nós estudamos, pessoal, a teoria dos precedentes como um todo, etc., a gente fala que, basicamente, duas razões, claro que não apenas essas, mas, basicamente, por duas razões, se autoriza o assim chamado overruling, overruling, superação dos precedentes, superação da regra firmada num precedente. Por alteração no contexto social e econômico, com base no qual se proferiu uma determinada decisão, então, a sociedade não é mais aquela, o contexto econômico não é mais aquele, então, essa orientação jurisprudencial ou esse precedente tem que ser superado, ou por inconsistência sistêmica. Então, por exemplo, eu, STJ, firmei uma jurisprudência à luz do artigo X da Constituição Federal. Quando estava em vigor o artigo X da Constituição Federal. Mas esse artigo X foi modificado, consequentemente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se modificou, eu, portanto, a STJ, vou ter que mudar a minha jurisprudência. Por quê? Porque eu tenho que ficar em conformidade com esse contexto sistêmico, está certo? É um dos motivos que autorizam a superação de orientação jurisprudencial. Agora, percebam vocês que essa decisão que está aqui na tela para a nossa análise, ela se baseia naquela orientação firmada no contexto do Código Revogado ainda. Mas, pessoal, prossegue, eu coloco aqui para vocês que ela faz, ressalva textualmente aquela exceção também do julgado anterior. Vejam ali, diz ali, a oposição dos embargos de declaração só interrompe o prazo para a interposição de agravo no STJ, para o STJ, nos casos em que é proferida de forma tão genérica que sequer permite a interposição do agravo. Eu separei ainda aqui para vocês mais uma decisão, está certo? Essa aqui, mais recente ainda, proferida em junho de 2020, decisão proferida pela, agora aqui, pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. E vejam só, uma das decisões citadas como na fundamentação desse julgado é aquela que eu acabei de ler no processo 1424-246. E o que é que se disse aqui? Ó, consoante jurisprudência desta Corte Superior, que a gente já viu, é firmada à luz do Código Revogado, os embargos de declaração oferecidos contra a decisão de juízo prévio de admissibilidade do recurso especial, que é aquele feito com base no artigo 1030 do CPC, são manifestamente incabíveis. Então, vejam, essa jurisprudência se firmou à luz do Código Revogado, porque o Código Revogado permitia, a meu ver, não permitia, mas a jurisprudência diz que ele permitia essa orientação, segundo a qual decisões monocráticas, ou seja, decisões unipessoais proferidas nos tribunais poderiam não ser impugnáveis por embargo de declaração, e essa jurisprudência influencia, firmada à luz do Código Revogado, influencia a jurisprudência firmada no Código Novo, com base no Código Novo, apesar do texto explícito do artigo 1022 caput do CPC, que diz que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão. Então, vejam ali, repetindo, consoante jurisprudência desta Corte Superior, os embargos de declaração oferecidos contra a decisão de juízo prévio de admissibilidade do recurso especial são manifestamente incabíveis. Aí, pessoal, e anotem isso aí, se você usa um CPC impresso, anota lápis aí, onde está escrito ali todas as decisões, contra todas as decisões, coloque ali, ver, no entanto, esse número do processo aqui, para vocês saberem se você faz estágio com advogado, etc. Estamos falando aqui com a luz do quarto ano da faculdade, boa parte de vocês pode fazer estágio em escritório de advocacia. Então, eventualmente, vocês, diante de um pronunciamento proferido pela presidência do tribunal local, com base no artigo 1030 do CPC, vocês já sabem que a jurisprudência do STJ, como regra, não admite embargo de declaração nesse caso. Agora, vejam a situação excepcionada nesse mesmo julgado. Vejam a segunda parte desse item 1 aqui. Excepcionalmente, olha só esse trecho que eu estou marcando agora. Excepcionalmente, apenas nos casos em que a decisão de inadmissibilidade, ou seja, a decisão proferida ali no caso do artigo 1030. do recurso especial é tão genérica, é genérica a ponto de inviabilizar a interposição do agravo, é que é cabível a oposição dos embargos de declaração. Então, vejam. E atenção, pessoal, prestem atenção aqui. O artigo 1022, caput, do CPC de 2015, textualmente, estabelece que cabem embargos de declaração contra quaisquer pronunciamentos judiciais, qualquer decisão judicial, qualquer decisão, perdão, eu falei qualquer pronunciamento judicial para ser mais, vamos ser mais claros, né, contra qualquer decisão judicial, porque tem pronunciamento judicial que não é decisão judicial, né, a gente já viu isso. Então, qualquer decisão judicial, de acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, pode ser objeto de embargo de declaração. Ou seja, acórdão, sentença, decisão interlocutória de juiz de primeiro grau, decisão monocrática ou unipessoal proferida no tribunal por desembargador ou por ministro, podem ser objeto de embargo de declaração. Tá certo isso? Tá certo, tá na lei. No entanto, a jurisprudência do STJ, pessoal, até hoje, com base em orientação jurisprudencial que surgiu na vigência do Código Revogado, ok? É no sentido de que, contra a decisão proferida com base no artigo 1030 do CPC, não cabe embargo de declaração. Por quê? Porque, veja, hoje não tem razão de ser essa orientação, mas ela surgiu lá atrás, né, quando, embora eu discordasse como até hoje discordo daquela orientação, se sustentava que a lei não permitia o cabimento dos embargos de declaração da hipótese. Mas, a jurisprudência mesmo lá atrás e até hoje cria essa exceção, vejam aqui de novo, vou marcar agora só esse trechinho para vocês, excepcionalmente apenas nos casos em que a decisão de inadmissibilidade, essa do artigo 1030 do CPC que eu vou ler já com vocês, do recurso especial é genérica, a ponto de inviabilizar a interposição do agravo é que é cabível a oposição dos embargos de declaração. Ou seja, rigorosamente ele diz assim, eles dizem assim, nós vamos admitir os embargos de declaração quando for para dar provimento aos embargos de declaração. Ou seja, se a decisão for tão viciada que eu não consigo entender, eu não consigo recorrer com outro recurso contra a decisão, daí cabe embargo de declaração. Ora, saber se a decisão é tão genérica, ou seja, tão obscura, é o mérito dos embargos de declaração. Então, há uma inversão aqui entre juízos de admissibilidade e juízo de mérito. Vejam, vamos colocar aqui na tela o artigo 1030 para nós tentarmos colocar aqui para vocês em que situações poderíamos eventualmente dizer que estaríamos diante de uma decisão tão genérica, tão obscura a inviabilizar a interposição do recurso. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Pessoal, se não aparecer alguma coisa na tela corretamente, por gentileza, me avisem aí, para eu não ficar transmitindo algo aqui de maneira errônea para vocês. Então, está aí na tela o artigo 1030 do CPC. Vejam ali, diz o artigo 1030 que recebida a petição de recurso, no caso, recurso extraordinário ou recurso especial, pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para contra-razões, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal. Vejam, pessoal, pode ser presidente de acordo com o CPC ou pode ser o vice-presidente, ok? É o que está no artigo 1030 do CPC. Mas aqui, o Código de Processo Civil está falando de competência interna dos tribunais e de acordo com a Constituição Federal, quem disciplina a competência interna dos tribunais são os próprios tribunais, está certo? Então, quando a gente estuda essa matéria à luz ali do direito constitucional, do processo legislativo e tal, a gente fala de normas de natureza originária, vamos chamar assim, como é a lei, a lei ordinária, e no caso, a Constituição permite que os regimentos dos tribunais disciplinem a matéria. Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, quem realiza o juízo de admissibilidade não é o presidente ou vice-presidente do tribunal, vai ser o presidente do outro órgão ali embaixo, tá bom? Então, pode o tribunal em seu regimento disciplinar de uma maneira diferente. Vai ser o terceiro vice-presidente do tribunal, por exemplo, ou vai ser o presidente do grupo de câmara cíveis, por exemplo, e assim sucessivamente, ou presidente da sessão de direito privado, por exemplo, e assim sucessivamente, tá bom? Agora vejam, o artigo 1030, a gente já falou disso lá atrás, né, quando falamos de juízo de admissibilidade de juízo de mérito dos recursos, ele diz que a presidência do tribunal local pode negar segmento ao recurso, então, por exemplo, quando o recurso interposto contraria a tese firmada em caso repetitivo, daí a hipótese é de negativa de segmento. mas o inciso quinto, né, do código de processo civil, por sua vez, fala do juízo de admissibilidade, então, saber se, por exemplo, o recurso especial é tempestivo, saber se houve pré-questionamento, saber se houve recolhimento das custas recursais, ou seja, se houve preparo, né, tem a ver com o juízo de admissibilidade. Depois, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo do mesmo artigo 1030, ele, pessoal, vejam, ele estabelece que no caso de negativa de segmento com base no inciso primeiro vai caber agravo interno e no caso de decisão de inadmissibilidade, ou seja, se o presidente do tribunal diz que não cabe recurso especial ou diz que o recurso especial não pode ser conhecido por falta de preparo ou por quem tem testivo ou falta de outro requisito, daí cabe agravo ao tribunal superior com base no artigo 1042 1042 do código de processo civil. Então, decisão de inadmissibilidade com base no inciso quinto cabe agravo para o tribunal superior artigo 1042. Decisão de negativa de segmento cabe agravo interno. Agora, vejam só, pessoal, há situações, e a gente vê isso na advocacia com muita frequência, há situações em que a decisão proferida pela presidência do tribunal local ela é obscura. Por quê? Porque, por exemplo, vem ali a decisão que nega, que na conclusão está escrito assim, a presidência do tribunal local, nega o segmento ao recurso especial. Então, pela expressão nega o segmento, você já iria lá no inciso primeiro, e daí, com base nisso, você diria que incidiria o parágrafo segundo do artigo 1030, e seria cabível o agravo interno. Mas aí você olha a fundamentação da decisão, está escrito ali não que é negativa de segmento, ele está examinando os requisitos de admissibilidade do recurso. Então, a hipótese seria de não conhecimento do recurso e caberia o agravo do artigo 1042 do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão pode acontecer que a decisão da presidência do tribunal local ela seja tão confusa, tão genérica, tão obscura, que você fique sem saber se cabe o agravo interno ou se cabe o agravo em recurso especial. Então, só em situações excepcionais, só em situações excepcionalíssimas, o STJ tem dito que cabem embargos de declaração nesse caso. E o STJ diz que se não for uma dessas situações excepcionais, o recurso de embargo de declaração é manifestamente descabido e é importante, pessoal, por ser manifestamente incabível o recurso especial, os embargos de declaração nesse caso. Eventual recurso interposto posteriormente seria intempestivo. Ok? Nós veremos na sequência, deixa eu até colocar aqui na tela para vocês, comentaram aqui no chat, que é jurisprudência defensiva e é mesmo, é manifestação de jurisprudência defensiva mesmo. o Código de Processo Civil posteriormente, quer ver? Ele diz aqui, no artigo 1022 caput, diz aqui o artigo 1026, perdão, caput, que os embargos de declaração não têm efeito específico e interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, por exemplo, embargos de declaração cabíveis contra a sentença. Esses embargos de declaração, uma vez interpostos, eles interrompem o prazo para a interposição da apelação por qualquer das partes. Agora, os embargos de declaração só têm esse efeito de interromper o prazo para o outro recurso? Se tempestivos, então, por exemplo, se você protocola os embargos de declaração cinco dias depois de fim do prazo do recurso, eles não interrompem nada, porque não tem mais prazo para a interposição dos embargos de declaração. E a jurisprudência também, pessoal, é no sentido de que se os embargos de declaração forem manifestamente incabíveis, eles também não interrompem o prazo para outro recurso. Então, imaginem você, agora, coloque-se você na situação de advogado da parte, ok? Saiu o acórdão, você protocolou o recurso especial, interpôs o recurso especial, daí a presidência do tribunal de justiça do Paraná, por exemplo, olhe o recurso especial e profere uma decisão que é mais, é contraditória, obscura, não é facilmente compreensível. E daí você fica naquela, poxa vida, eu quero interpor o recurso de agravo, mas qual agravo que é? É o agravo do artigo 1042 ou o agravo do artigo 1021? A decisão não é clara. Eu tenho que interpor embargos de declaração, cuidado, só deixe para interpor os embargos de declaração se você estiver diante de um grau de vício absurdo na decisão, que te impeça de, por exemplo, interpor o agravo em recurso especial mesmo, porque se você tiver condições de interpor o agravo em recurso especial, você vai ter que interpor o recurso, nesse caso seria o agravo em recurso especial ou, eventualmente, o agravo interno. Agora, vejam, eu discordo, eu critico essa orientação nos meus livros, estou criticando aqui com vocês, mas a gente tem que falar dessa orientação ainda que para criticar, para que vocês saibam disso. Então, vejam, quando o artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem em embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, corretamente, nós, quando escrevemos a esse respeito, os autores que escrevem a esse respeito, a doutrina em geral, elogia o caput do artigo 1022, dizendo que realmente o dever de fundamentação da decisão judicial é previsto na Constituição, e qualquer decisão que seja obscura, que seja contraditória, que seja omissa, deve poder ser impugnada e deve poder ser corrigida no julgamento dos embargos de declaração. Está certo? Prossigamos, pessoal, prossigamos. Então, fica, desculpem se eu fui insistente demais, mas eu acho que esse aspecto é relevantíssimo e serve para que nós compreendamos o artigo 1022. Ou seja, a exceção criada pela jurisprudência, a meu ver, de maneira inapropriada, serve para que nós compreendamos o caput do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Prossigamos. Vamos falar aqui das hipóteses, dos fundamentos dos embargos de declaração. Como eu disse para vocês, pessoal, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. O que significa dizer que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada? Significa que eles só são cabíveis nos casos dispostos aqui no artigo 1022. Então, vejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia-se pronunciar de ofício ou a requerimento ou juiz ou o juiz de ofício ou requerimento. E também para corrigir erro material. E, na sequência, o parágrafo único descreve o que se deve considerar por decisão omissa. Vamos falar aqui bem rapidamente das hipóteses, das hipóteses, na verdade, do inciso primeiro e do inciso segundo, do inciso primeiro, que fala em obscuridade e contradição e depois vamos falar do caso de erro material e, por fim, no caso de omissão. Vou inverter a ordem aqui dos incisos. O inciso primeiro, pessoal, do código de processo civil, do artigo 1022, caput, do código de processo civil, fala em esclarecer obscuridade e eliminar contradição. Esses conceitos, de alguma maneira, eles são parecidos, porque a contradição não deixa de ser uma forma de obscuridade. Então, por exemplo, a decisão se o juiz ao proferir a sentença, na fundamentação ele diz que os juros são contados desde o ilícito e no dispositivo ele diz que os juros são contados, são calculados a partir da citação, por exemplo. É uma decisão contraditória. Veja, decisão contraditória para os fins do cabimento dos embargos de declaração não precisa ser necessariamente de uma decisão que tem dois pontos contrários entre si e vão em sentidos opostos. Então, às vezes, a gente lê nos livros os autores dizendo não, a decisão é contraditória quando a fundamentação julga o pedido procedente e o dispositivo julga improcedente. Claro que aqui também há contradição, mas a contradição não ocorre apenas quando o pronunciamento aponta em caminhos em sentidos opostos, mas também quando são sentidos que não condizem entre si, como nesse caso que eu acabei de mencionar. Então, a decisão concedeu os juros, sim, concedeu os juros, mas na fundamentação diz que o termo aqua dos juros é a citação e no dispositivo diz que é o ilícito ou vice-versa. Nesse caso, é uma decisão contraditória. A contradição tem que ser interna, e sempre que temos contradição, evidentemente, a decisão é obscura. O que é uma decisão obscura? É uma decisão incompreensível. É uma decisão que não pode ser compreendida. então eu leio a sentença e eu não sei se os juros se contam da citação, se contam da prolação da sentença, se contam do ilícito. É um caso de... Então, os casos de contradição, eles são, de certo modo, casos de obscuridade. Só que obscuridade é mais que isso. Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu dava aula na escola da magistratura, eu lembro que tinha uma disciplina... Nossa, isso faz muito tempo, praticamente 20 anos. Tinha uma disciplina que era a técnica de elaboração da sentença. E o professor, que depois foi para o Tribunal de Justiça, ele pediu para eu dar aula dessa matéria, que tinha sido meu professor de processo civil também, na época, o professor Kifuri. E o professor Kifuri deixou um exemplo que a gente usava lá, que era um caso de sentença em que o juiz havia citado na fundamentação doutrina alemã em alemão. Veja, eu estudei alemão por um semestre, eu sei que aqui na sala tem alguns de vocês que estudam alemão. Cá entre nós, não é uma língua ali muito fácil, né? De a gente entender. Tem que estudar bastante alemão para saber alemão. Ora, a decisão da fundamentação foi mais ou menos assim, olha, o pedido do autor deve ser acolhido, porque de acordo com fulano, dê tal dois pontos. Daí, uma página inteira de doutrina em alemão. Em alemão, né? Diante disso, julga o pedido procedente. Daí foi para o tribunal, o tribunal disse, olha, essa decisão aqui é uma decisão obscura, porque as decisões aqui no contexto brasileiro têm que ser escritas em língua portuguesa. Aliás, abrindo um parêntese, tem tratados internacionais aqui para nós do Brasil que admitem a confecção de textos em língua espanhola também. Fecha parêntese. Então, se a língua espanhola for compreensível, não precisa haver tradução. Mas isso é outra matéria que tem a ver com a parte geral do Código de Processo Civil. Então, eventualmente, textos em espanhol poderiam não comprometer a decisão. Volta e meia a gente vê aquelas sentenças formulário. O que é uma decisão formulário? Eu já vi isso. Decisão em que o próprio juiz coloca ali na fundamentação espacinhos para ele ir preenchendo. É uma decisão obscura. É uma decisão que carece de fundamentação. Nesse caso, cabe embargo de declaração também. Agora, a hipótese, pessoal, as hipóteses que contém novidade efetivamente em relação ao Código Revogado. Primeiro, vou inverter a ordem aqui. É a do inciso terceiro do caput do artigo B22, que fala da correção de erro material. Veja, a correção de erro material sempre foi possível. Seja no Código Revogado, seja no Código Novo também. A novidade é que o novo Código previu textualmente o cabimento de embargo de declaração para a correção de erro material. Então, tanto o Código Revogado quanto o Código hoje em vigor estabelecia e hoje estabelece a possibilidade de o juiz corrigir erro material. Deu ofício, inclusive. Então, o que seria um erro material? Imagine ali a sentença que ao invés de colocar o nome da parte José Miguel Garcia Medina coloca ali José Gabriel Garcia Medina. É o erro material, o erro de redação do nome da parte. Esse é um exemplo típico de erro material. E assim também erro de cálculo, se considera um tipo de erro que pode ser corrigido de ofício. Tá bom? A lei, a jurisprudência na vigência do Código Revogado já admitia embargo de declaração com base em erro material, porque o erro material pode ser alegado de qualquer maneira, qualquer tipo de petição. Ora, se pode ser por qualquer tipo de petição, também pode ser através de embargo de declaração. De todo modo, o Código de Processo Civil de 2015 previu textualmente o cabimento dos embargos de declaração para correção de erro material. Agora, aquilo que eu gostaria de falar um pouquinho mais, com um pouquinho mais devagar com vocês aqui, é a hipótese do inciso segundo, pessoal, do caput do... Eu vou colocar aqui na tela para vocês, do caput do artigo 122. O Código de Processo Civil fala aqui do cabimento dos embargos de declaração para correção de omissão. Quando é que há omissão? Vejam. Então, primeiro a lei fala ponto ou questão. Qual é a diferença entre ponto ou questão, pessoal? Veja, é um aspecto técnico aqui. Questão é igual a ponto controvertido. Tá bom? Então, eu uso a expressão ponto para me referir a algo que uma das partes alegou a que a outra parte não contrapôs outro ponto. Então, se o autor afirma A e o réu não afirma nada, eu tenho um ponto a respeito do qual não se controverteu. Agora, se o autor afirma A e o réu afirma B contra A, eu tenho daí um ponto controvertido. Ponto controvertido é igual a questão. Esse conceito é relevante para várias coisas. Dentre outras, por exemplo, quando a gente fala ali da coisa julgada, sobre questão prejudicial. Só há coisa julgada sobre questão, ou seja, sobre ponto a respeito do qual a outra parte controverteu, e daí, então, surgiu a questão prejudicial, ou seja, ponto controvertido a respeito de um assunto prejudicial, e daí poderemos falar da coisa julgada sobre essa decisão que deliberar sobre essa questão prejudicial. Então, aqui o Código de Processo Civil fala da diferença entre ponto e questão. vejam, sobre o qual devia se pronunciar o juiz, tanto de ofício quanto a requerimento. Então, vejam, eu posso estar diante de matéria a respeito da qual o juiz deva se pronunciar de ofício. Exemplo, matérias de ordem pública. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 1º, estabelece que ali, aquele código disciplina matérias de ordem pública. há matérias que, ainda que eventualmente não sejam consideradas de ordem pública, de acordo com a lei, o juiz tem que falar de ofício. Por exemplo, prescrição, eu, no meu conceito de matéria de ordem pública, prescrição não entra, mas é inegável que a lei estabelece que o juiz tem que falar de ofício sobre a prescrição. Então, é omissa a decisão que não fala sobre a prescrição, porque sobre essa matéria tem que o juiz se manifestar de ofício. E também, que daí vai ser a hipótese mais comum, quando a parte tiver alegado uma matéria e o juiz não tiver se manifestado sobre essa matéria. Então, eu aleguei em minha defesa que o recibo de folhas tal comprova o pagamento. E o juiz não fala sobre essa minha alegação. Então, a sentença foi omissa sobre a minha alegação de que o recibo de folhas tal comprova o pagamento. É a hipótese mais comum. Então, vale tanto para a questão que o juiz tenha que falar de ofício, quanto sobre a questão que o juiz tenha que falar porque a parte requereu. Agora, um ponto interessante, um aspecto interessante, pessoal, está aqui no parágrafo único. O conceito de omissão no Código de Processo Civil de 2015 é amplíssimo. Por quê? Porque a omissão não se restringe a esses aspectos a que me referi há pouco. Vejam ali o que diz o parágrafo único do artigo 1022. considera-se omissa a decisão que, da inciso segundo, vou inverter aqui de novo, incorre em qualquer das condutas do 489, parágrafo primeiro. Então, 489, parágrafo primeiro, fala do dever de fundamentação da decisão judicial, diz ali de tudo que o juiz tem que observar por ocasião da fundamentação da decisão judicial e se a decisão judicial não observar o que está ali no parágrafo primeiro do artigo 489, considera-se ela uma decisão com fundamentação deficiente ou com fundamentação falsa e daí então caberão o embargo de declaração. Mas eu gostaria, pessoal, de chamar a atenção de vocês para o caso do inciso primeiro do parágrafo único. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sobre julgamento. Por que eu estou destacando aqui o inciso primeiro, pessoal? Porque é o seguinte, prestem atenção aqui comigo. Lá atrás, o 489, parágrafo primeiro, ele fala em decisão que deixe de falar, por exemplo, sobre jurisprudência. Só que, percebam vocês, nesse caso, o 489, parágrafo primeiro, fala em jurisprudência invocada pela parte. Então, a parte tem que alegar que o tribunal deveria se pronunciar sobre jurisprudência que ela parte está lhe invocando. Certo? E daí, então, se a decisão não se pronuncia sobre essa matéria, ela é omissa. Ok? Mas a parte tem que ter alegado antes. Mas notem que o inciso primeiro do parágrafo único do artigo 1042, ele não condiciona o exame de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência à provocação prévia da parte. O que é que significa isso, então, pessoal? Sempre que houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, sempre que houver tese firmada em julgamento de incidente de assunção de competência, o órgão jurisdicional deverá se pronunciar a esse respeito sobre essa matéria de ofício. e se ele não o fizer, caberão em barco de declaração. Ok? Então, exemplo. Pessoal, atenção. Mais cinco minutos eu encerro a gravação. Peço atenção de vocês só por mais cinco minutinhos. Então, exemplo. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao julgar a apelação, ele deixou de se pronunciar sobre a tese firmada em recurso especial repetitivo pelo STJ sobre a questão X. Ok? Então, o STJ julgou o recurso especial repetitivo e firmou uma tese. E eis que o Tribunal de Justiça de São Paulo ao julgar a apelação não falou sobre essa matéria. Ok? Ele deve falar de ofício sobre essa matéria. Então, o parágrafo único, inciso I do artigo 1022 considera a decisão omissa porque não falou sobre a tese. E porque ele não falou sobre a tese ele é omisso, esse julgado, cabem, portanto, embargos de declaração. Pessoal, atenção. Sobre isso que eu acabei de falar agora não há controvérsia. Ok? Eu entendo e outros autores também escrevem dessa maneira que se o juiz, se o Tribunal nesse exemplo de Justiça de São Paulo não falou sobre a matéria, ele é omisso e a parte daí opõe embargos de declaração dizendo, olha, excelências, vocês deveriam ter falado sobre a tese firmada no repetitivo e não falaram. Deverá o Tribunal ouvir a outra parte em observância ao contraditório. É um caso de omissão suscetível de ser corrigido por embargos de declaração, pode haver efeitos infringentes e é caso de se ouvir a outra parte. Até aqui me parece que não há muita controvérsia. mas pode acontecer o seguinte, pessoal, vejam bem, pode acontecer o seguinte, imaginem, foi proferido o acórdão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em fevereiro de 2020, vou colocar ali, dia 28 de fevereiro de 2020, exemplo. Daí, não foi publicado ainda, está nos autos, mas não está correndo prazo para embargos de declaração ainda, eis que o Superior Tribunal de Justiça profere uma tese no julgamento de recurso especial repetitivo, ok, firmando orientação contrária àquela manifestada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Daí vem a pergunta, cabe em embargo de declaração? Entenderam a questão? O Tribunal de Justiça de São Paulo julga no dia 28 de fevereiro de 2020. Acordam, saiu lá, está publicado. Daí, o STJ julga um recurso especial repetitivo e firma uma tese em sentido contrário à manifestada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Cabe recurso especial? Oh, perdão, cabe embargo de declaração alegando omissão? Outra hipótese, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu o acordo no dia 28 de fevereiro de 2020. Mas aí, no dia 5 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, declara inconstitucionalidade do dispositivo que serviu de fundamento para o acórdão. Cabe embargo de declaração? Ora, evidentemente, nesse caso, eu não estou diante de uma omissão típica. Eu não estou diante de uma omissão em sentido próprio. Por quê? Por quê? Porque rigorosamente, considerando que não havia aquele precedente do STJ em casos repetitivos, considerando que não havia ainda a decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade daquele dispositivo legal, não há omissão em sentido próprio, não há uma omissão típica. No entanto, pessoal, vejam, nesse caso, se eu opuser recurso especial, olha só, pelo regime dos repetitivos, pelo regime do artigo 1030 do Código de Processo Civil, se eu opuser recurso especial, vejam o que diz ali o inciso segundo do artigo 1030, que eu vou colocar na tela ali para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui. vejam, o artigo 1030 inciso segundo, 1030 inciso segundo, o que é que deve a presidência do tribunal local fazer diante do recurso especial, do recurso extraordinário, eventualmente interposto pela parte, nesses casos, se eu não admitir os embargos de declaração, vejam, deverá, inciso segundo, encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acordo ou recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado, conforme o caso, no julgamento dos, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. E isso vai valer mutates, mutantes, também, para o caso que eu mencionei há pouco, de decisão que declarou a inconstitucionalidade de lei. Então, vejam, não é um caso de omissão típica, não é um caso de omissão tal como aquelas com as quais a gente lida corriqueiramente. Mas, sistematicamente, me parece possível sustentar o cabimento dos embargos de declaração, claro, que desde que haja prazo para a oposição dos embargos de declaração ainda, quando, a orientação a que se refere o artigo 1022, parágrafo único, inciso 1º, surgir após a prolação da decisão, mas dentro do prazo para a oposição dos embargos de declaração. aliás, essas orientações, ainda que os embargos de declaração não tenham sido julgados, mas eles tenham sido opostos por outro motivo, essas orientações vão ter que ser levadas em consideração no julgamento dos embargos de declaração, sob pena de essa nova decisão também poder ser impugnável por embargos de declaração. eu já passei aqui dos 40 minutos de gravação, então eu vou interromper o vídeo, a gravação do vídeo aqui nesse momento, pessoal, para que eventualmente havendo dúvidas, perguntas, a gente responda na sequência, e a gente prossegue na aula de amanhã falando sobre outros aspectos polêmicos relacionados a embargos de declaração. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui, até breve.